Olha aí Brasil, o novo brinquedinho do árabe Cidano Fraga, o hotel e o nóis, esse belo ponto registrado no Mangalaga Machadu, vai fazer 4 anos, em 70, vai camostra que é um verdadeiro cavalo de patrão, diferente de um, de um, é de um, papai. Lela Fraga, localizada em Cidano Fraga, deseja a todos um belíssimo final de semana, e aproveita para fazer um vídeo, deste belo ponto, o Opelio Nore, Opelio Nore é um ponto registrado no Mangalaga Machadu, vai fazer 4 anos, em setembro, mas já mostra que é um, Verdadeiro cavalo de patrão Diferente não Estranho É show papai